Pessoal, no traque pra vocês, Honda CB650F 2015 Moto 4 cilindro, a sucessora da Hornet Excelente moto, 4 cilindros, 650 cilindrada Uma moto muito gostosa de dirigir Macia, confortável, leve Uma moto muito linda Essa moto tá muito bem conservada Ela tá com os retrovisores esportivos, mas tem os originais Tá com escado esportivo, vai o original junto Tá com apenas 24.000 km essa moto Lindíssima Tá com o slider Tá com o eliminador de rabeta Porém vai a rabetinha também original, tá tudo aqui guardadinha Linda moto, tá? Moto bem cuidada Manual, chave em reserva Documentação toda ok CB650F 2015 Financiamos, parcelamos no cartão, trocamos, fazemos negócio com o carro também A partida nela aqui, o rom pra esse escape é lindo A partida nela aqui, o rom pra esse truque é um corte é um corte é um corte d'água Música A partida nela aqui é um corte é um corte d'água Música Show de bola Se você interessou, viu no vídeo aí Acesse a descrição abaixo, nosso site Nossa página no Facebook Vem pra cá Iniciamos, parcelamos no cartão Fazemos troca Minhas irmãs, estamos na Avenida Indústria 123 Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste São Paulo